Olá, começa agora o Alesi Notícia Especial. Aqui você acompanha um resumo das principais notícias da semana exibidas nos nossos telejornais e os destaques do Legislativo Estadual. A gente começa a edição de hoje falando que na sessão mista da quinta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe, os deputados estaduais apreciaram e aprovaram oito indicações. Acompanhem. Oito indicações foram apreciadas e aprovadas pelos deputados e deputadas na sessão remota da quinta-feira, 20 de maio. O deputado Talisson de Valmi, através da indicação 195 de 2021, solicitou ao governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública a criação de uma Delegacia de Defesa do Consumidor na Estrutura Organizacional da Polícia Civil de Sergipe. Já a indicação de número 198 solicita ao governador do Estado a limpeza e as necessárias reformas nos açudes e barragens do município de Ribeirópolis. O deputado Samuel Carvalho teve duas indicações aprovadas. A de número 196 solicita ao prefeito de Nossa Senhora do Socorro o reforço da segurança do Centro de Atenção Psicossocial Janser Carlos Castro, na Avenida Coletora A, no Marcos Feriun, com guardas fixos ou a intensificação das rondas durante o período de atendimento. Na segunda indicação, de número 197, o deputado solicita ao superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF, que viabilize a análise dos animais, bem como a análise das condições da água da Lagoa, situada no bairro Lagoa, município de São Francisco, para identificar as causas da mortandade dos peixes. Com a indicação 199 de 2021, a deputada Maísa Metidieri solicita ao governador e ao diretor presidente do DR a melhoria da sinalização vertical e horizontal da rodovia SE 230, que liga o trecho do povoado Siririzinho ao município de Siriri. Já na indicação 200, a deputada pede ao governador do estado a inclusão, na terceira fase do plano estadual de vacinação contra a Covid-19, de pessoas com comorbidades, imunização em grávidas atendidas pelo pré-natal de alto risco com idade gestacional superior a 24 semanas, puérperas e lactantes. O deputado Adailton Martins também teve duas indicações aprovadas. Na de número 201, ele solicita ao governador do estado que viabilize junto à Secretaria de Estado da Saúde a inclusão das pessoas portadoras de deficiência no plano de vacinação do estado de Sergipe. Já a indicação de número 269, de 2021, pede que o governador do estado realize estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a construção de uma nova ponte Aracaju, Barra dos Coqueiros. Também foi apresentado o requerimento de afastamento do deputado Capitão Samuel para tratamento de saúde pelo período de 130 dias. Do dia 12 ao dia 20 de maio é realizada a Semana Nacional da Enfermagem e em comemoração ao dia e para tratar das questões relacionadas à categoria, foi realizada uma palestra durante a sessão mista da quinta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe. Na Semana Nacional da Enfermagem, a Assembleia Legislativa de Sergipe promoveu na quinta-feira, 20 de maio, uma palestra para tratar das questões relacionadas à categoria. O requerimento 473, de 2021, que tornou possível o evento, foi da deputada Gorete Reis, também enfermeira. Para a deputada, a pandemia revelou ainda mais a importância das trabalhadoras e dos trabalhadores da enfermagem. E, nesse momento, é importante que os demais deputados defendam as demandas da categoria. Quando a gente envolve o parlamento, quando a gente envolve os demais colegas, são mais forças que se juntam para realmente atender o objetivo da categoria. Essa luta não é da agora, já é uma luta histórica, onde a gente teve a oportunidade, inclusive na fala da própria Shirley, de fazer um historiar da valorização que não é dada como deveria ser à enfermagem. No momento que a gente está de pandemia, a gente sabe quanto a sociedade tem reconhecido essa importância dessa categoria dentro da área da saúde. Então, precisamos realmente reconhecer e valorizar. E como é que a gente valoriza? Dando condições dignas de trabalho, dando condições de um salário digno, de uma jornada de trabalho, realmente, que não deixe mais também esse profissional doente. O que acontece? Muitas das vezes ele sai de um plantão, corre para outro plantão e outra instituição porque ele ganha tão mal que ele, para a sua sobrevivência, não é para o luxo, mas para a sobrevivência da sua família, ele precisa se indispor mais, corre mais risco, ele corre mais risco de se contaminar, porque ele sai de um ambiente e a outro. Então, se a gente dá uma dignidade a esses trabalhadores, a gente valoriza, a gente vai ter, quem sabe, uma oportunidade até de gerar mais empregos, porque ele vai ter talvez só um único emprego, porque ele vai estar bem remunerado e ele não precisa estar correndo tanto nas suas atividades do seu trabalho para conseguir complementação do seu salário. Então, acho que essa valorização, esse reconhecimento, no momento tão ímpar que nós estamos vivendo aí de uma pandemia, que a gente precisa dar aos trabalhadores da enfermagem. Hoje é o dia do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Então, esse reconhecimento dessa grande força de trabalho, que são mais de um milhão, quase um milhão e meio deles no país, que a gente realmente possa reconhecer, que a gente possa valorizar todos os trabalhadores da saúde em qualquer esfera que ele esteja, seja na rede privada, seja na rede pública, seja nos três níveis dentro da nossa federação, mas que a gente realmente valorize. Os deputados que participaram da sessão se pronunciaram em defesa das pautas apresentadas. Dois convidados falaram na tribuna sobre as questões que hoje são importantes para a valorização dos profissionais da enfermagem. Conrado Marques Souza Neto, presidente do Conselho Regional de Enfermagem, palestrou sobre a relação entre o piso salarial da categoria e a regulamentação de 30 horas de jornada. Para Conrado Marques, demandas como o direito ao repouso, sobre a qual há uma proposta na Assembleia Legislativa de Sergipe, merecem a atenção da sociedade. Existem alguns projetos das pautas da enfermagem que estão aqui na Casa Legislativa do nosso Estado e um deles é a minuta do projeto de lei da deputada Kitty Lima. Então ela foi uma propositura nossa aqui, enquanto categoria de enfermagem, tanto sindicato quanto conselho em apoio para trazer esse PL para votação, o qual traz recursos mínimos para que os profissionais de enfermagem repousem. Então a gente consegue observar agora nessa pandemia jornadas de trabalho de 48, 72 horas. A gente consegue visualizar profissionais tendo que assumir plantões corriqueiros para que esses postos de trabalho não fiquem desassistidos. E por vezes em inspeção, em fiscalização, a gente consegue observar locais inadequados de repouso. Então seria uma grande contribuição que a Casa Legislativa poderia dar para a nossa categoria. Outros Estados já o têm, como é o caso do Piauí. Então é muito interessante a gente sentar, discutir esse PL e trazer ele para votação na nossa Câmara Legislativa, além das nossas 30 horas e do nosso PIS salarial. A segunda palestra foi a enfermeira Shirley Morales, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros e Conselheira Nacional de Saúde. Sua fala abordou o protagonismo da enfermagem em tempos de crise e suas lutas históricas. Entre as reflexões propostas está a composição da categoria, que reflete desigualdades históricas da sociedade brasileira. Nós somos considerados trabalhadores da enfermagem, mas nós temos diferenças e iniquidades dentro da própria enfermagem. Então somos compostos de uma forma geral em torno de 2.488.510 profissionais. Entre eles nós temos aí 608 mil, em torno de 608 mil enfermeiros, mais de 1.440 técnicos de enfermagem, 433 mil auxiliares de enfermagem e cerca de 323 obstetrizes. Então dentro dessa realidade a gente tem uma realidade majoritária de mulheres, mais de 85%, mais de 53% de mulheres negras. Então essa realidade que nós temos, elas falam muito das injustiças sociais, das iniquidades sociais que perpassam por dentro dessa categoria, muitas vezes sendo alvo de violência de gênero, de racismo estrutural. Então é uma camada de trabalhadores e trabalhadoras que já sofrem desde a sua origem. A gente tem uma diferença salarial muito grande, muitas vezes dentro da própria enfermagem, entre enfermeiras e técnicos e auxiliares de enfermagem. E são essas iniquidades que a gente precisa vencer com as propostas a nível de Congresso Nacional e também nas Assembleias Legislativas em todos os estados e câmaras municipais. Sobre os atuais desafios, a palestrante destacou os dois projetos em evidência no Poder Legislativo Nacional, que propõe melhorias em relação à jornada de trabalho e ao piso salarial. As principais bandeiras da enfermagem e da classe trabalhadora como um todo é em torno da condição digna salarial e que isso se materializa na enfermagem através dos projetos em torno do piso salarial nacional. Nós temos dois no momento. Um na Câmara de Deputados que vem desde 2015, o PL 459, inclusive de autoria do ex-deputado federal André Moura, aqui do estado de Sergipe, e o atual projeto 2564, de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que trata do piso salarial atrelado à jornada de trabalho em 30 horas semanais, que é extremamente importante. Todos os dois projetos, eles já se encontram prontos para votação, principalmente o que tem tido uma, vamos dizer assim, uma evidência maior é o 2564. Ontem a gente teve a situação de ser feita a leitura do projeto e infelizmente o presidente da Câmara, do Senado, Rodrigo Pacheco, ignorou o próprio requerimento do Senado Federal, o regimento do Senado Federal, que diz que quando você atinge o mínimo de assinaturas para o requerimento de urgência, necessariamente tem que ser votado até as próximas duas sessões. Ele ignora isso e diz que isso ainda vai ser tema de debate dentro do Colégio de Líderes, sob a perspectiva de que a gente faça um barateamento desse salário, para que a gente força a barra para que os trabalhadores reduzam esse valor, barateando o seu próprio trabalho. Isso nós não podemos admitir, muitas vezes é colocado que nós somos como banana na feira, que isso poderia ser barateado e a gente está falando de vidas, de forças de trabalho, de vidas que salvam outras vidas. Então não temos como aceitar retrocessos, mas já se encontra pronto para ir para a votação no plenário. Shirley Morales também descreveu a trajetória de luta para a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais. O outro projeto é o 2295 de 2000, que trata da regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais. Essa luta ainda é mais histórica, a luta mais longa, que não se dá apenas com o projeto que é do ano 2000, esse projeto que é do ano 2000. Ela se dá mesmo antes, desde 1955, nós tivemos essa aprovação e o Café Filho vetou. Em 1983 tivemos uma nova aprovação de regulamentação de jornada de trabalho, mas o Figueiredo votou, vetou, isso era na época que vinha aí da ditadura. Em 1995 também a gente conseguiu que fosse aprovada essa regulamentação e o Fernando Henrique Cardoso, à época presidente, também vetou. E aí em 2010 e 2012 conseguimos que fosse para votação e infelizmente houve manobras dos governos à época para que fosse retirado de pauta. Então esse sofrimento é muito grande em torno da regulamentação da jornada em 30 horas semanais. Só esse projeto, ele está há 21 anos na Casa Legislativa, na Câmara. Levou pouco tempo para poder ser votado no Senado em menos de um ano, mas quando foi para a Câmara passa 21 anos. Então essa é uma luta histórica que temos, praticamente uma das poucas categorias que não tem uma regulamentação de jornada. Isso implica em que existam muitas diferenças, inclusive jornadas de 44, de mais de 40 anos. 44 horas semanais que não é nem permitido pela Constituição brasileira e para vencer isso nós teríamos que ter esse projeto aprovado. Então são as principais bandeiras da enfermagem. O projeto também se encontra pronto para votação na Câmara de Deputados. Então são as nossas maiores bandeiras, nossos maiores projetos e a gente conta com o apoio de todos os parlamentares. E olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que determina o afastamento das atividades presenciais de funcionários grávidas durante o período de pandemia. A medida traz como principal garantia a obrigação do empregador pagar o valor integral sem prejuízo na remuneração das funcionárias gestantes afastadas. Uma decisão que, segundo o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Sergipe, é de extrema importância. A lei 14.151 entrou em vigor na semana passada e a razão da vinda dela é justamente a proteção da mulher grávida e do seu filho. A importância dela está exatamente nessa proteção que ela propicia. Veja só, são vários os casos de mulheres gestantes que estão tendo que fazer partos prematuros e de crianças que estão nascendo já com Covid e complicando o bebê recém-nascido. Então, a lei vem, acho até que veio atrasada, ela poderia ter sido feita anteriormente, para exatamente proteger a mulher gestante e o bebê que está em seu ventre. Afastada do trabalho presencial desde março, Paula, que é dentista, diz que poder trabalhar de casa longe da zona de risco lhe dá a tranquilidade e a segurança necessárias para seguir com a gravidez. Ficar fora do trabalho, creio que é um reforço para a sua saúde, né? Na realidade, a gente está exposto. No meu caso, eu sou dentista e a exposição ainda é maior porque eu não faço um trabalho administrativo. Então, para mim, realmente foi a não exposição. Na época que a vacina chegou para todas as pessoas da saúde, todos os profissionais de saúde, eu já estava grávida e aí o meu médico não liberou a vacina. Então, eu não tive esse plus da vacina. Então, eu me afastar, me possibilitar não contrair a doença, né? Ficar de forma segura na minha casa. No oitavo mês de gestação, a administradora Fabiola também aprova o texto da nova lei. Ela demonstra sentimentos semelhantes ao de Paula, quanto a estar segura exercendo sua função de casa, enquanto aguarda a chegada do bebê. Eu estou grávida, estou no início do meu oitavo mês de gestação e estou trabalhando em home office desde meados do mês de março. Eu entendo que a edição da lei que garante o afastamento das mulheres grávidas de suas atividades presenciais durante o período de pandemia foi extremamente importante para o nosso cenário atual, porque ter a oportunidade garantida por lei de melhor nos resguardar e proteger do risco de infecção nesse momento onde a gente ainda não tem vacina para todo mundo é extremamente importante, reduz as incertezas que a gente tem, traz mais tranquilidade e a gente fica na expectativa de poder receber a nossa dose de vacina e de poder toda a população estar protegida. De acordo com Clodoaldo Júnior, com a lei em vigor, algumas categorias também são beneficiadas, ainda que as funções não possam ser exercidas de forma remota, como é o caso das empregadas domésticas. A lei só tem dois artigos e tratando desse assunto é apenas um artigo e um parágrafo. E ele é bem claro, ele não permite, nem sequer por acordo, nem sequer pela vontade da própria empregada, a possibilidade dela trabalhar presencialmente. Então, nem ela própria pode renunciar esse direito. Ela está obrigada, assim como o empregador também está obrigado, a determinar que ela vá para a sua residência e que de lá preste o serviço, se for possível prestar esse serviço. Mas existem aquelas situações em que o tipo de trabalho não é possível ser prestado à distância. A lei já prevê a possibilidade de ser feita uma alteração na própria prestação de serviço. Ou seja, se um determinado empregado presta determinado serviço, nesse período de afastamento é possível que o empregador coloque ele para prestar um outro tipo de serviço que é possível ser prestado à distância. O advogado lembrou ainda que alguns empregadores ainda podem usar de forma compatibilizada a nova lei com duas outras medidas provisórias. Existe a possibilidade de ser utilizada a medida provisória 1045 e 1046, publicadas agora recentemente. A 1046 permite a possibilidade de antecipação de férias, antecipação de feriados, ou seja, o período em que essa empregada que não tem como prestar serviço remotamente esteja em sua residência pode ser considerado como antecipação de férias, como antecipação de feriados. E também a medida 1045 permite que seja feita a suspensão do contrato de trabalho, que é aquela previsão que já existiu no ano passado e agora voltou a valer com a 1045 e a 1046, da possibilidade de suspensão do contrato com o pagamento sendo feito pelo governo. Mesmo no caso das domésticas, é possível fazer esse afastamento. Voltamos já com mais notícias da Assembleia Legislativa. Não sai daí, a gente volta já. Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação, obstinação e fé. Marcas incontestáveis da nossa gente. Descobrimos em nós o poder da empatia e assim nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus. E mesmo nesses tempos tão desafiadores, a Alese não parou um momento sequer. Disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores, como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho. A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos, grandes desafios podem ser superados. Alese e você no combate à Covid-19, em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos. Coronavírus, vamos nos proteger. Alô, oi Carol, tudo bem? Papai pegou coronavírus. E o que é esse tal de coronavírus? É um tipo de vírus, um ser quase invisível que provoca a Covid-19. Olha aqui. Convite 19? Isso é algum código secreto? Não, Covid-19. É o nome de uma doença que provoca tosse, febre ou dificuldade de respirar. E por que esse coronavírus está deixando todo mundo assustado? Alguém especial vai te explicar. Vovô! Oi, Aninha. Olha, esse vírus é contagioso e pode ser muito perigoso em pessoas mais velhas, como eu. Ficar em casa quando estamos doentes é uma das formas de não infectar outras pessoas e cuidar de quem a gente ama. Ah, entendi. E o que fazer para esse vírus não me pegar? Crianças quase não ficam doentes, mas podem pegar o vírus e passar para outras pessoas. O principal jeito de a gente se cuidar é lavando sempre as mãos. Ah, eu já aprendi. Olha, tem que estregar bem os dedinhos, lavar em cima e embaixo, nos pulsos e contar até 20. Show, coronavírus! Isso mesmo. E evite colocar as mãos no rosto, viu? Se não tiver água e sabão, álcool em gel também é muito bom. Ah, tchim! É alergia, viu? Não é vírus. Se tossir ou espirrar, faz assim, ó. Evite também compartilhar objetos como pratos, talheres e garrafinha d'água. E quando eu vou poder abraçar o vovô? Tenha um pouquinho de paciência, tá? Com crianças sabidas como você, vamos vencer o coronavírus. Lembre-se, lavar as mãos sempre é a melhor forma de prevenção. Vamos cuidar de quem a gente ama. Se tiver dúvidas, ligue 136. Ei, você aí também! Vamos nos proteger! Eu sou a confiança de que algo bom acontecerá. Eu sou a crença de que o desejo se torne realidade. Eu sou o alvo da expectativa. Eu sou os abraços do amanhã. A dose de dias melhores. O gesto que salva vidas. Quem sou eu? Eu sou a esperança. TV Alesi, canal 5.2 Programação nova com a responsabilidade de sempre. Jornalismo em foco. 11 horas de informação ao vivo. Confira. www.al.se.leg.br barra tv traço Alesi. TV Alesi, canal 5.2 Cidadania e informação. Estamos de volta e agora com os destaques da sessão mista da quarta-feira na Alesi. A vacinação dos profissionais da educação e o dia do defensor público foram alguns dos assuntos discutidos pelos deputados estaduais. Vamos conferir. Na sessão extraordinária remota da Alesi, da quarta-feira, 19 de maio, o deputado Irã Barbosa parabenizou a advogada Glícia Salmeron, que trabalha na luta pelos direitos da criança e do adolescente. A doutora Glícia Salmeron, muitos conhecem, ela é ex-conselheira do CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela esteve atuando ativamente no Conselho Nacional durante muito tempo. E ela atualmente é presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É que a doutora Glícia Salmeron recebeu o prêmio Neide Castanha, a décima edição do prêmio Neide Castanha, foi entregue agora, neste ano 2021. E uma das laureadas, agraciadas com o prêmio, foi a nossa advogada, nossa militante da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente, a doutora Glícia Salmeron. E eu quero, neste momento, evidentemente, manifestar aqui minhas felicitações a ela por essa honraria. Irã Barbosa também anunciou que irá convidar os responsáveis pelo relatório final da Comissão Estadual da Verdade, Paulo Barbosa de Araújo Sobrinho, que teve como objetivo promover ações conjuntas destinadas à preservação da memória histórica das graves violações de direitos humanos ocorridos no período de 1946 a 1988, em Sergipe. Que estou apresentando, a minha assessoria já está preparando um requerimento para que nós possamos trazer até a Assembleia Legislativa para fazer uma apresentação do conteúdo desse relatório, os dois coordenadores da pesquisa, a doutora Andréa Depieri e também o doutor Gilson Matos. A deputada Goretti Reis usou a palavra para destacar o Dia Nacional de Doação do Leite Materno, tema destacado todo dia 19 de maio. A gente sabe que esse momento de pandemia, essa preocupação que existe da contaminação da doença, foi um dificultador, inclusive, para a doação do leite humano. Então estão se criando estratégia de buscar nessas residências, mas que as mães não deixam de doar, já que tem excesso de produção desse leite, que faça a doação principalmente para salvar a vida de prematuros, que a gente sabe que é muito importante nesse momento da amamentação, o aleitamento exclusivo, a gente sabe da importância que é do leite materno, principalmente no momento que a gente vive com tantas reações alérgicas ao leite, não o leite humano e a gente sabe que o leite vem realmente a contribuir para essas complicações, às vezes, que se tem em relações a algumas intolerâncias alimentares. Em seguida, a deputada Maria Mendonça também falou da importância do aleitamento materno e de ações que desenvolveu no município de Itabaiana, quando exerceu o cargo de prefeita da cidade, como a implementação de um banco de leite humano. O dia 19 de maio também é dia do defensor público e, em seu pronunciamento, a deputada Maria Mendonça parabenizou a categoria. Para a deputada, os defensores públicos, ao defender pessoas que não podem pagar por assistência jurídica, estão contribuindo para a garantia dos direitos humanos. O deputado Garibaldi Mendonça fez um apelo à assessoria jurídica da Assembleia Legislativa e à Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, a PGE, para aplicação da Lei nº 7.465, de 20 de julho de 2012, a época sancionada pelo ex-governador Marcelo Deda. A proposta da lei é a utilização obrigatória de embalagens biodegradáveis para substituir as sacolas plásticas durante o consumo. Foi dado um prazo de um ano para as empresas se adequarem a tudo isso, mas aí as empresas entraram na justiça. E esse projeto, até hoje, está suspenso. Nós sabemos que o plástico é um dano, um dano enorme a um bem ambiente. Para se ter uma ideia, o plástico hoje leva mais de 300 anos para se decompor, que é uma preocupação muito grande que a gente tem com o bem ambiente. E esse projeto, claro, que vai beneficiar toda uma população, como está acontecendo em vários estados brasileiros. E Sergipe ainda está atrasado com relação a isso. Em seu pronunciamento, o deputado Jorge Passos tratou de três temas, entre eles, o respeito e cumprimento às leis aprovadas na Assembleia Legislativa. Outro tema comentado pelo deputado foi a situação das rodovias no Estado. É, mais uma vez, uma luta para que as leis aprovadas nessa Casa saiam do papel. Nós temos uma lei aqui que trata da contratação de bombeiros civis no Estado de Sergipe. Está sendo desrespeitada, inclusive, pelo próprio governo do Estado. Afinal de contas, no aeroporto, onde nós tínhamos, de 2014 a 2021, bombeiros civis. Hoje, o governo fez um convênio com a empresa, a concessionária, que ganhou o leilão. E está colocando militares à disposição. Ou seja, uma afronta total ao poder legislativo. Sem contar que a gente deixa várias bases dos bombeiros desguarnecidas, porque só ali no aeroporto temos mais de 30 militares trabalhando. Também tratamos aqui, mais uma vez, das rodovias sergipanas. O pessoal cobrando muito a rodovia Poço Verde, Tobias Barreto, vereadora lá, fina da Sagrada Família do município de Tobias Barreto, fazendo um movimento junto com os vereadores dessas duas cidades, para que o governador possa também conceder ordem de serviço e tampar aquela buraqueira. Do mesmo modo, o trecho Nossa Senhora das Dores, povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. Ordem de serviço foi dada, mas a obra praticamente parada, trazendo transtornos e prejuízos aos motoristas. Por fim, o governo anuncia a vacinação dos profissionais que trabalham na área da educação, no Estado de Segipto. Importante medida, vacinar todos que estão ali na área da frente, merendeira, professores, os vigias. Mas não podemos também permitir que o governo pare de vacinar outras categorias importantes, tão quanto. O deputado Ibrahim Monteiro comemorou a notícia de que, em breve, os profissionais da educação serão vacinados. Além disso, o deputado comentou que todos deveriam ser vacinados o quanto antes, mas, diante da impossibilidade, são inecessárias prioridades. O deputado defendeu que os profissionais da comunicação entrem no grupo prioritário. Já o deputado Francisco Gualberto se uniu ao pronunciamento da deputada Maria Mendonça sobre a importância dos defensores públicos para tratar dos problemas da sociedade. Francisco Gualberto relembrou a aprovação de uma lei de sua autoria que contribuiu com o avanço da remuneração dessa categoria, valorizando o trabalho da defensoria pública como um todo. Ainda durante a sessão, os deputados estaduais aprovaram duas moções de aplausos e mais seis indicações. Acompanhe. Entre as indicações, a deputada estadual Kit Lima solicitou a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju para que viabilize a regulação na vacina da Covid-19 aos médicos veterinários, salientando que tais profissionais são reconhecidos como profissionais de saúde nos termos da Resolução nº 287 do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, assim como em virtude do combate à pandemia. Elas também vêm atuando na linha de frente da referida doença. A outra indicação foi ao governador do Estado para que seja inserido no projeto de reforma do estádio Augusto Franco, o francão em instância, um posto policial nos mesmos moldes do que foi feito no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Já a implantação de uma casa lotérica na rodovia Ayrton Senna, no povoado Cauêra, no município de Itaporanga da Ajuda, foi o pedido do deputado Luciano Pimentel ao presidente da Caixa Econômica Federal e ao superintendente da instituição, em sua indicação aprovada. Ainda com relação à Caixa Econômica Federal, o deputado Rodrigo Valadares, em sua indicação, pede pelo aumento do efetivo de funcionários nas agências no Estado de Sergipe, com o objetivo de diminuir aglomerações e tempo de espera. As últimas indicações aprovadas foram dos deputados Ibrahim Monteiro e Dina Almeida. O parlamentar solicita ao Estado e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, UDR, que procedam com a instalação de redutores de velocidade na estrada que interliga os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, um na entrada do povoado Tanque e outro na entrada do povoado Itaperinha. Ainda na sessão mista, realizada nesta quarta-feira, na Casa Legislativa, foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade, duas moções de aplausos. A primeira, da deputada Maísa Metidiere, ao Instituto Ressurgir Sergipe, Instituição Sem Fins Lucrativos, que atua na prevenção, no combate e no enfrentamento à violência contra a mulher. E da deputada Goretti Reis, ao professor Pedro Ernesto Oliveira da Cruz e aos alunos Alisson Souza da Cruz e Paulo Souza dos Santos, do Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana, em Umbaúba, pelo prêmio recebido em três categorias na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASI 2021. E olha, o dia 19 de maio é comemorado o Dia do Defensor Público que homenageia os profissionais do direito, que garantem a defesa das pessoas que não têm dinheiro para pagar os serviços de um advogado particular. Acompanhe a nossa matéria. No dia 19 de maio é comemorado em todo o país o Dia do Defensor Público. Quem traz detalhes sobre as comemorações que vão ocorrer aqui no Estado é o Defensor Público, doutor Saulo Lamartine. Saulo, uma profissão que muita gente desconhece toda a importância de um defensor. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo nesse momento quais são as atribuições de um defensor público. Constitucionalmente, o Defensor Público tem o dever de proteger o hipossuficiente. Ele é a última voz daquele mais carente quando tem um direito violado. Em palavras simplórias, o Defensor Público exerce a arte de servir ao próximo. Aquilo que tanto a gente defende hoje em dia, que é a solidariedade e a empatia, visando consagrar um direito constitucional ou legal daquele nosso assistido. A gente muitas vezes olha e quando a notícia é dada, o defensor, a Defensoria Pública entrou com a ação em favor de sem terras, mas o Defensor Público ele trabalha em todas as áreas do Judiciário. Ou seja, todas as pessoas que, porventura, tenham alguma necessidade ou algum problema na área judicial e que não tenham condições de se defender, de promover a contratação de um advogado, certamente um defensor vai poder assistir. Exatamente. A Defensoria Pública tem atuação nos demais e diversos ramos do direito, seja na área cível, na resolução de um divórcio, seja numa divisão de bens, seja na área da saúde, efetivando um procedimento cirúrgico que aquela pessoa precisa ou um fornecimento de medicamento, seja nas questões relativas à posse e à propriedade, com ações de uso campeão, a reintegração de posse, seja nas relações de consumo com as ações revisionais ou, se não, de dano moral na área cível. Então, tem uma gama de áreas que a Defensoria Pública atua em favor do hipossuficiente, que é aquele que não tem renda superior a três salários mínimos, ou ainda que passe desse valor, que comprove meios que o impedem de contratar um advogado particular. Doutor Saulo, a gente sabe que é uma data muito importante para todos os defensores e que há uma programação toda preparada de forma muito especial para esse período. Exatamente. A Defensoria Pública, o dia 19, não é apenas o dia do Defensor Público. O Defensor Público é a exteriorização da instituição e é o próprio dia da Defensoria Pública. Em virtude disso, a Defensoria Pública, no caso de Sergipe, assim como outras, fez uma programação especial, onde começou no dia 17, com atividades para os servidores, com palestras para, principalmente nesse período de pandemia, que visam dar o equilíbrio emocional necessário aos nossos servidores para atender a população e prestar de forma mais efetiva o seu serviço. Além disso, estão sendo realizadas uma live falando da abuso e exploração sexual infantil, onde participará, inclusive, também contar com participação da OAB. Vão ser realizados mutirões, o mutirão Pai Ser Legal, onde é realizado o exame de DNA e verificada a paternidade, efetivado o devido inclusão da paternidade no registro civil de nascimento daquela criança. Projetos do conciliação, uma conversa resolveremos, ou seja, vão ser colocadas em dever, em cumprimento da Defensoria Pública, que tem como principal missão a resolução administrativa das questões. Então, esse projeto efetivo é isso, resolvendo administrativamente com mais celeridade. Questões simples do dia a dia, por exemplo, uma invasão de uma propriedade, onde as duas partes reconhecem o problema e o outro quer devolver a propriedade, ou problema simples de um inadimplemento contratual. Além desse projeto, também estaremos com um projeto de mutirão relativo às questões de sucessões e família. Doutor Saulo, a gente sabe que na época da pandemia, nesse momento que a gente vive aí, conturbado, crítico, a Defensoria tem tido uma atuação extremamente positiva e importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa Câmara de Resolução de Litígio da Saúde, que é um instrumento que tem se mostrado a cada ano mais importante para a população e para o Estado, que acaba aí ganhando a oportunidade de resolver de forma mais célere alguns problemas judiciais. A Câmara de Resolução de Litígio da Saúde é um órgão da Defensoria Pública que tem como objetivo resolver administrativamente todas as questões relativas à saúde, seja um procedimento médico que foi negado, um leito de UTI que a pessoa necessita e que está com algum problema na sua resolução, um medicamento, um exame. Então, todas as matérias que se relacionam à tutela de saúde são resolvidas administrativamente pela Câmara de Resolução. A Defensoria Pública, nesse panorama da pandemia, passou a ter uma atuação diferenciada. Mostrou-se cada vez mais importante a presença da Defensoria Pública e do Defensor, porque as pessoas que foram mais afetadas nesse momento foram as pessoas hipossuficientes. Então, a Defensoria sempre esteve com a população, em um momento mudando apenas sua forma de atuação. A atuação deixou de ser presencial, mas a Defensoria, em momento algum, deixou de estar com o nosso hipossuficiente, sempre presente com ele de forma telepresencial. Em nome do senhor, eu parabenizo todos aqueles que fazem a Defensoria Pública do Estado de Sergipe e também mando aqui as congratulações de todos que fazem a TV Alese e também, em nome do presidente, deputado Luciano Bispo, em nome da Assembleia Legislativa de Sergipe, a gente parabeniza e reconhece a importância desses que hoje atuam na Defensoria Pública de Sergipe. A Defensoria Pública, mais uma vez, agradece a oportunidade em participar aqui da TV Alese, em trazer esclarecimentos para a população e eu aproveito o momento para estender o abraço aos meus irmãos abnegados e defensores públicos, parabenizando-os desde já pelo seu dia e, mais uma vez, trazendo em reflexo a nossa importância para a sociedade, principalmente nesse momento de pandemia, onde a Defensoria Pública possui e teve papel de destaque fundamental, seja na resolução de transferências de leito de UTI, seja na regularização do transporte urbano municipal durante a pandemia em favor dos idosos, ou seja, em diversas áreas, a Defensoria esteve presente em favor da nossa população. Muito obrigado. Mais uma vez, nosso agradecimento ao Defensor Público, Saulo Lamartini, lembrando que existem, em média, 240 promotores, juízes, enquanto os defensores já haviam um déficit muito grande porque eram 100, mas devido a algumas aposentadorias registradas nos últimos anos, hoje, cerca de 80 defensores defendem e são distribuídos nas comarcas espalhadas por todo o Estado. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Marcos Borges, pelas informações. E a seguir, vamos falar sobre o dia da luta antimanicomial. Em instantes, a gente volta já. Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação, obstinação e fé. Marcas incontestáveis da nossa gente. Descobrimos em nós o poder da empatia. E assim, nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus. E mesmo nesses tempos tão desafiadores, a Alese não parou um momento sequer. Disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores, como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho. A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que, com a participação e união de todos, grandes desafios podem ser superados. A Alese e você, no combate à Covid-19. Em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos. A mudança começa quando a sua voz é ouvida. A Alese trabalha para defender os interesses da população. Além de criar e aprovar leis, ela fiscaliza de forma transparente as ações do governo para que atue de forma justa e eficiente. E você pode acompanhar todas as ações e serviços prestados em seu benefício. Acesse o site da Alese e participe. Seja você instrumento da mudança. Conheça a Alese, faça sua voz ser ouvida. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. TV Alese, canal 5.2. Programação nova com a responsabilidade de sempre. Jornalismo em Foco. 11 horas de informação ao vivo. Confira. www.al.se.leg.br TV Alese, canal 5.2. Cidadania e informação. Nos hospitais e nas unidades de saúde, existem pessoas precisando de você. Doar sangue é uma prova de amor ao próximo. Procure o Hemose sem medo. Agende seu horário para evitar aglomeração e priorize seu atendimento. O governo de Sergipe tomou medidas para tornar a doação de sangue mais segura ainda, com total higienização dos ambientes. Se você é saudável, doe sangue, salve vidas. Doe sangue regularmente. Secretaria de Estado da Saúde. Sergipe. Governo do Estado. Nós éramos um povoado de Itabaiana e com o nome de Alto de Coqueiro. Mas, por conta da visita do então chefe político da época, muito influente, o Clíndice Paes Mendonça, ele olhou para uma árvore, achou bonita e disse que moita bonita. E naquele momento, ele entendeu que essa cidade, ao invés de chamar, por ocasião de sua emancipação, ao invés de chamar Alto de Coqueiro, passaria a chamar-se moita bonita. E assim ficou. Estamos de volta com mais notícias do Parlamento Sergipano. Entre os destaques dos pronunciamentos dos deputados estaduais, na primeira sessão mista da semana, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Acompanhe. Na sessão legislativa da terça-feira, 18 de maio, o deputado Francisco Gualberto pediu a palavra e solicitou que, durante a votação, o enunciado das propostas sempre seja lido. A motivação do deputado para o pedido foi a aprovação de uma moção de aplausos para a instalação da loja Havan, em Aracaju. Nós, deputados, recebemos a pauta, mas as pessoas que estão nos assistindo não sabem o que nós estamos votando, não sabem o teor das indicações ou das moções. Queria que a V. Exª, por obsequio, fizesse a anotação para que nas próximas sessões, assim pudesse proteger ou proceder conforme sugiro. não atalhará em nada, apenas para deixar mais claro o conteúdo do que nós estamos votando. E para citar o exemplo disso, Sr. Presidente, na quinta-feira passada foi aprovada nesta casa uma moção de aplauso a um cidadão que é dono de uma rede de lojas chamada Havan. E a notícia diz que esta matéria foi votada por unanimidade. Eu quero fazer dois registros. Pode ser que a unanimidade tenha acontecido entre aqueles que estavam na Assembleia ou aqueles que possivelmente estavam de forma remota, mas que eu não participei dessa votação. E digo mais, se tivesse participado, votaria contra. Na sequência, o deputado Irã Barbosa fez referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 18 de maio, desde o ano 2000, foi instituído pela Lei Federal nº 9.970 como a data, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E eu quero aqui fazer o registro. Quero fazer o registro porque a data tem uma simbologia muito grande para todos aqueles que militam na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Todos aqueles que entendem a importância e a prioridade absoluta que essa faixa da população precisa ter diante da necessidade de serem consideradas sujeitos de direitos, sujeitos à informação e sujeitos que devem ter a proteção, a tutela da família, do Estado e da sociedade. O deputado Jorge Passos e a deputada Kit Lima, do Cidadania, levaram à tribuna a situação do Hospital São José, que anunciou a suspensão dos serviços auditivos e também para atendimento em leitos de UTI e enfermaria para pacientes Covid ou não. O que aconteceu no São José é absurdo. A gente está tendo uma situação de pandemia onde não tem mais leitos, 100% de ocupação. E um hospital como o São José, que é de extrema importância, está fechando algumas atividades por falta de recursos públicos. Ou seja, o Estado diz que repassou recursos para a Prefeitura de Aracaju, a Prefeitura de Aracaju não paga e não dá explicação e a população que precisa do serviço fica sem. E aí? Infelizmente, com relação ao Hospital São José, percebemos na imprensa que houve a suspensão do atendimento por falta de pagamento. Isso é algo que sempre vem acontecendo, esse jogo de empurro entre Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e Secretaria de Estado. Esperamos que se resolva o quanto antes. Afinal de contas, hospital sem atender, são pessoas sofrendo e inclusive perdendo suas vidas nesse momento de combate ao Covid. Jorge Passos fez referência também ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Nessa pandemia, infelizmente, os números aumentaram. Esperamos aí que realmente essa rede de proteção possa atuar firmemente. A Assembleia também fazendo o seu papel, seja informando a sociedade, números para essas pessoas poderem denunciar esses malfeitores e que a gente acabe, de uma vez por todas, com essa violência. Também registramos a necessidade que os conselheiros tutelares que estão na linha de frente também sejam vacinados. A deputada Maria Mendonça também destacou a importância de denunciar os casos de abusos contra crianças e adolescentes e pontuou o papel essencial dos conselheiros tutelares para a defesa desse público. Em relação à situação do Hospital São José, a deputada fez um apelo à Secretaria de Estado da Saúde, Vanesca Barbosa, para resolver a questão. O deputado Rodrigo Valadares defendeu o adicional de periculosidade para a Polícia Civil Militar e bombeiros militares em Sergipe. O deputado disse que teve conhecimento da demanda através do movimento Polícia Unida e anunciou sua adesão à categoria. Rodrigo Valadares disse que é necessário sensibilizar o governador do Estado para que o pagamento do adicional seja realizado. O deputado Rodrigo Valadares também se pronunciou para apoiar a construção da segunda ponte da Barra dos Coqueiros, sob o rio Sergipe. Na ocasião, o deputado Adailton Martins comentou a proposta, disse que o momento é de conseguir recursos para construir a ponte. O deputado Adailton Martins destacou que existe um tráfego intenso para a Barra dos Coqueiros e que atualmente nem 20% dos empreendimentos estão habitados e mais alvarás de construção já foram solicitados. E olha, além dos pronunciamentos, como vocês acompanharam na reportagem anterior, os deputados estaduais apreciaram e aprovaram 10 indicações. Confira quais foram. Três indicações aprovadas durante a sessão foram de autoria da deputada Kit Lima. As proposições solicitam o governador do Estado que promova o parcelamento do IPVA em 12 vezes sem juros e mora dos microempreendedores e autônomos que não estejam cadastrados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica diante da crise instalada pela pandemia da Covid-19 e que viabilize a inclusão dos agentes socioeducativos como prioritários na primeira etapa da execução do plano de vacinação do Estado. A última indicação pede à superintendente da EBSER a convocação dos aprovados no concurso público de 2019 de forma prioritária em relação às contratações diretas e temporárias realizadas por meio do processo seletivo emergencial, tendo em vista a necessidade de profissionais que possam atuar não só nas alas de Covid-19, como principalmente para a nova ala destinada à maternidade do Hospital Universitário. A gente ter o parcelamento em 12 vezes do IPVA para quem precisa, para autônomos que não têm o CNPJ, é fundamental, faz a diferença para passar por esse período e a gente atendeu esse pedido. Quando a gente fala em convocar todos da EBSER, a gente está falando de pessoas que se esforçaram, que merecem ser convocadas, mas a gente não vê respostas. E no momento que a gente precisa dessas convocações. Então, quando a gente fala de vacinação também dos socioeducativos, a gente está falando de uma categoria que está em risco também e que não está sendo ouvida. Na verdade, quantas e quantas vezes eu subi nessa tribuna e falei de várias categorias que não são ouvidas e não tem um mínimo de retorno. Só o que a gente pede do governador é que você pelo menos abra o diálogo e que a gente possa ver essas indicações sendo atendidas. Vacinação é a solução para sair desse período e a gente quer vacinação em massa para todos que precisam. Do doutor Samuel também foram aprovadas três indicações. Uma ao Estado para que promova medidas urgentes para a organização das filas do restaurante Padre Pedro em Aracaju, em conformidade com a Lei Estadual nº 8.692, de 25 de junho de 2020, ou a reorganização para distribuição de senhas, a fim de evitar aglomeração, e que seja verificada a possibilidade de firmar parceria com o Hospital Universitário para utilizar a nova unidade materno-infantil, a fim de beneficiar os usuários do SUS. A outra foi ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Sergipe, o DENIT, para que viabilize a recuperação da iluminação pública, no trecho que liga o município de Nossa Senhora do Socorro ao município de Aracaju, via BR-101. O deputado Rodrigo Valadares foi autor de mais duas indicações. A primeira ao prefeito de Aracaju, para que viabilize junto às empresas de ônibus da capital sergipana, com o aumento da frota do transporte público, para evitar a superlotação constante dos ônibus na cidade, enquanto durar a pandemia de Covid-19, e um ao governador para que viabilize a inclusão dos portadores de síndrome de Down, entre os primeiros grupos de vacinação contra a Covid. Por fim, foram apreciadas e aprovadas indicações do deputado Irã Barbosa, solicitando ao governo do Estado que viabilize as medidas administrativas necessárias para a emissão da carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista e que proceda à edição do decreto regulamentador da Lei Estadual nº 8.541, de 13 de junho de 2019, em conformidade com suas exigências. E olha, na última terça-feira, 18 de maio, foi comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que celebra a extinção dos manicômios e a importância do atendimento humanizado. E olha, Sergipe foi pioneiro na extinção de manicômios. Acompanhe. Até a década de 70, eram nos manicômios, também conhecidos como hospícios, que pessoas com patologias severas, com diferentes tipos de transtornos mentais, eram albergadas. O isolamento da família e a prática de tratamento psiquiátrico com métodos pouco convencionais, marcaram por muitos anos a forma como pacientes eram tratados nestes locais. No Brasil, o movimento em favor da reforma psiquiátrica começa na década de 70, após o italiano Franco Basaglia fazer uma visita aos manicômios brasileiros. Aqui em Sergipe, neste período, funcionavam três hospitais psiquiátricos. Dois deles, após serem fechados, foram transformados em presídios. O Garcia Moreno, onde hoje funciona o presídio feminino, e aqui, onde funcionou o Adalto Botelho, hoje funciona o presídio militar. A reforma no Brasil, ela vai se inspirar em Basaglia, justamente porque o ideário que Basaglia trazia, os princípios que ele defendia, era algo que já vinha sendo defendido aqui, no movimento de reforma sanitária. Então, a nossa reforma, a reforma psiquiátrica brasileira, ela só é possível, ou seja, ela só se constrói na esteira do movimento de reforma sanitária. Então, o que é que acontecia? A reforma sanitária, ela já trazia também, enquanto princípios, enquanto diretrizes, a ideia do cuidado integral, a ideia do cuidado em liberdade, a ideia da desinstitucionalização, modo este que casa com as ideias defendidas pelo italiano Franco Basaglia. Então, a gente tem aí uma justaposição de um ideário que vai direcionar o nosso movimento em reforma. Mais novo, de seis anos, foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, também chamado de TEA. Sem saber como lidar com as dificuldades, foi aqui que Ana Paula encontrou apoio e acolhimento. Sonora com Ana Paula, fim da matéria e fim da regravação. A luta antimanicomial, ela não é uma luta contra os muros do manicômio, ela não é uma luta contra os prédios, que a gente chama de hospital psiquiátrico, né? Ela é uma luta, para além disso, simbólica, ela é uma luta ideológica, certo? Então, eu posso ter um serviço que não é um manicômio, no seu prédio, na sua estrutura predial, mas o processo de trabalho ali é manicomial, né? Por quê? Porque as pessoas que operacionalizam aquela prática, elas são pessoas que continuam e reproduzam a prática manicomial, um modelo manicomial, tá? Então, eu diria que essa luta, ela se estende ainda por muitos anos, porque a gente, enquanto sociedade, a gente, enquanto profissional, a gente ainda precisa desconstruir nossos manicômios simbólicos. E estes são internos, né? Ele está presente nas coisas que eu acredito, ele está presente nos meus preconceitos, ele está presente nos meus medos, nas minhas fantasias. Então, e aí, por ser subjetivo, ele é muito mais difícil de desconstruir. E aí, por ser subjetivo, ele é muito mais difícil de desconstruir. Eu gostaria de me somar a todas as entidades e a todas as pessoas que assumem como bandeira importante de resistência a luta anti-manicomial no nosso país. Quero aqui dizer que a resistência para quê? A reforma psiquiátrica que foi feita lá atrás e que introduziu no Brasil uma nova visão de busca de garantia daqueles que precisam do atendimento para a sua saúde mental permaneça avançando. E aí, por ser subjetivo, ele é muito mais difícil de desconstruir. E aí, por ser subjetivo, ele é muito mais difícil de desconstruir.